Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Namastê, Hare Krishna, Jai Gurudeva para todos. Muito obrigado por você estar aí assistindo e hoje nós temos uma presença especial, uma amiga de muitos anos. Ela foi atriz, modelo, uma devota de Krishna há muitos anos. Então estou aqui com a Arupa Manjari, a Maristela Esplendori. Seja bem-vinda, Arupa. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer muito grande poder estar numa reunião com devotos e falar um pouco da nossa experiência na consciência de Krishna. Sim, eu fico muito feliz de você estar aqui porque eu já te conheço há anos, a sua trajetória foi uma trajetória linda e você, o seu exemplo de vida sempre inspirou várias pessoas e por isso resolvemos te convidar, porque você pode inspirar mais pessoas ainda com as suas histórias. Então vamos conversar um pouquinho e eu queria saber primeiramente de você. você começou a sua carreira há muitos anos, né? Eu queria saber como foi esse início de carreira, como foi ser a primeira top model do Brasil, como foi ter a vida de atriz. Eu queria essas informações. Então, você sabe que na minha vida tudo acontece muito cedo e foi assim uma causalidade, se é que a gente chama de causalidade, mas foi tudo sem querer. Eu era estudante ainda, eu tinha 16 anos e na casa de uma amiga, onde a mãe era uma manager do ateliê do Denner, ela tinha sido incumbida de achar uma menina bem jovenzinha que o Denner queria passar a coleção dele. O Denner era muito famoso, naquela época, inclusive, ele era o figurinista da primeira dama do Brasil. Então, você sabe, o mundo não era globalizado. Tudo que acontecia aqui no Brasil, a fama e essa coisa toda era muito grande, né? E o Denner era uma personalidade muito conhecida, sempre nas revistas e tudo. E aí ela me disse, olha, o Denner está precisando de uma menina moça, será que você faria um desfile? Eu acho que você tem exatamente o tipo da pessoinha que ele quer, da menina moça que ele quer para lançar na coleção. Naquela época não existiam modelos, eram manequins e já eram todas moças de 20, 22 anos. Muito poucas. Nem existia esse termo modelo. Então, esse era o objetivo dele. Aí ela conversou com minha família e tal, autorizaram com que eu fizesse isso, uma vez e pronto. E aí aconteceu que, no dia do desfile, do vestido de noiva, eu conheci o Denner há três meses, só apenas, mas nós nos encantamos. E no dia do desfile, ele subiu na passarela, quando os modelos entram no final, e falou, quer casar comigo? Eu olhei para ele, estava encantada. Ele tinha 29 anos, eu tinha 16, e aí, logo depois, nos casamos. Então, a minha carreira de modelo começou assim. Aí, depois, eu fui para a França, também desfilei na França, para um costureiro muito bom, na época, o Héctor, tinha ficado com toda a equipe de um costureiro papa da costura, que era Balanço H, e eu também desfilei em Paris. Então, depois, aí, voltei para o Brasil, aí, entrei para a televisão, fiz novela, fiz um filme, aí, fiquei no mundo artístico, mas o meu objetivo era sempre encontrar respostas para as minhas perguntas básicas. Por que nasci? Por que vou morrer? Por que nasci bem, bonita, e tem tanta gente que nasce mal, sofre tanto? Seria Deus injusto? Isso era muito latente em mim, desde cedo. Então, apesar de ter tido essa carreira brilhante, porque, na verdade, a minha fama, ela não foi uma coisa que eu corri atrás, ela veio atrás de mim. Então, eu me tornei famosa do dia, abra e noite, e aquilo, mais ou menos, para uma menina de 16 anos, que não buscava isso, foi muito difícil, né? Eu tive que viver aquilo, mas, lógico, vivi, foi muito glamour e muita coisa, mas o meu objetivo de vida era outro. E foi assim que aconteceu. E eu, particularmente, não lembro muito bem do Denner, porque acontece que, nessa época, eu era muito jovem. E eu queria saber como que era a personalidade dele. Isso ajudou na sua busca espiritual? Olha, o Denner, ele era um gênio, considerado um gênio, e se você ver os trabalhos dele, realmente eram geniais. Ele foi o primeiro figurinista, que, naquela época, se falava figurinista, né? Que trouxe a moda aqui para o Brasil, que começou a moda no Brasil. Porque, antes, as mulheres que tinham condições de usar alta costura e os vestidos eram muito caros, elas iam para Paris, para Roma, iam comprar com costureiros de fora. E o Denner, alguns outros, mas o Denner foi o papa aqui no Brasil. Então, ele tinha mesmo um poder muito grande com a imprensa. A imprensa adorava ele, ele era muito engraçado, ele era muito festivo. Eu não me lembro, uma noite, nos quatro anos, que eu fiquei casada com ele, que nós ou não tivéssemos festas em casa ou não saíamos para festas. Porque ele era assim, era a personalidade dele. E aquilo, para mim, era um pouco puxado, porque eu logo fiquei grávida, eu não bebia, eu não... Então, a noite, para mim, era muita festa à noite. E até hoje, quando eu acordo para o meu sábado, eu digo, olha só, né? Milhões de anos atrás, 60 anos atrás, porque o ano que vem vai fazer 60 anos do meu casamento com ele, eu usava a noite como uma finalidade. Hoje, à noite, eu uso igualzinho, mas para outra finalidade. Então, foi uma experiência, assim, um pouco bombástica na minha vida. Foi, assim, um boom, uma bomba. Eu era uma menina, eu simplesmente aceitei casar com ele, mas eu não sabia o pacote que vinha atrás disso. E eu não nasci para isso. Então, depois eu fui tentando outras coisas. A influência foi que, cada vez mais, eu via que não era aquilo que eu queria. Eu estava peixe fora d'água. Eu dizia, tudo bem, todo mundo, ah, ela é muito bonita, ela é muito isso, ela é muito... Eu dizia, ah, mas eu não me identifico com isso. O que eu quero é outra coisa. E aí foi. Foram quatro anos de casamento com ele, eu tive bastante, assim, na mídia o tempo inteiro, porque, naquela época, a televisão era branco e preto. Tinha três revistas, carro-chefe no Brasil, que era Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos. Então, assim, São Paulo é uma grande província. Comunicação com o mundo lá fora era por carta, isso demorava um mês, não é a vida de hoje. Era outra história. Isso fazem 60 anos. Então, nós fomos muito focados pela mídia. Eu me senti muito invadida. Minha vida foi invadida. Meu parto foi invadido por fotógrafos, jornais, revistas. Era uma coisa, assim, muito grande, né? E eu não dei muita conta. Aquilo começou a me fazer muito mal. Então, ele teve muito... Essa vida, assim, me levou rápido para... Eu entrei no movimento com 33 anos. 33 anos e eu já tinha feito tudo isso. Já tinha feito tudo isso, que, inclusive, eu conto no meu livro, que o Guru até pediu para eu autografar e foi muito misericordioso aqui comigo, quando ele esteve aqui. Eu conto justamente essa passagem, essa busca. Então, foi isso. Teve muita importância, sim. Eu acho que acelerou o meu processo. E como... Você tem dois filhos, né? Como eles são... Tive dois. Hoje eu tenho só menino. O menino faleceu com 26 anos. Acho que você conheceu, né? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vi ele, mas eu nunca conversei com ele. Sim. E como que é a sua filha? E como que ele era, assim, a personalidade? É, foi difícil. Eu acho que, naquela época, você ter pais, assim, tão famosos e tão expostos com a vida, tão exposta ao público, não foi muito fácil a infância deles, nesse sentido, né? Mas minha filha está muito bem. Hoje ela tem já... São quatro, cinco netos. Ela tem as filhas dela. Somos todos devotos, né? Todos iniciados. Ela segue Narayana Maharaj, minha neta também. Tem outra que... Enfim, foi difícil. Eu acho que foi difícil para eles e foi difícil para nós, porque eu não estava preparada para ser mãe naquele momento. Foi uma mudança muito grande que aconteceu. Desde o casamento, muito cedo, até aquela vida muito, muito... de muito glamour, de muita festa. Acredito que... Bom, meu filho faleceu com 26 anos e a minha filha hoje está muito bem. Mas eu acho que eles passaram também por momentos bastante conflitantes e difíceis. É, eu percebi que você passou por uma transformação profunda da vida da moda como atriz para a espiritualidade. mas, pelo que você está me falando, foi um processo natural seu. É isso mesmo? Sim. Natural meu. Eu... Minha mãe... A gente vem de uma tradição católica, apostólica romana e minha mãe era muito praticante. Nós éramos muito religiosos, né? Mas aqueles religiosos mesmo. Estudava em colégio de febreira. Meu pai sempre hospedava, assim, padres que vinham de outras... Ficavam, às vezes, alguns dias em casa até ir para a igreja e arrumarem a acomodação. Então, nós tivemos muito contato religioso. Mas a minha busca era sempre dos dogmas, né? Assim, por que eu só vou conhecer Deus quando eu morrer? Por que existe o mistério da Santíssima Trindade? Por que Deus... Eu sempre fazia essas perguntas. E a minha mãe, às vezes, falava, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Mas eu tinha, assim, no meu âmago esse desejo de saber como é, qual que é, onde que ele está, como é que faz para falar com ele. Aquela coisa de criança, mas já querendo saber mais. Isso veio desde sempre. E depois a vida... A vida, é o que eu disse, essa vida de glamour, ela é cheia de compromissos, mas ela é muito fútil. No final, você está insatisfeito. É uma vida... Eu fui muito afortunada até de ter provado isso. Porque eu sabia... Olha, não é isso. Então, nunca vai ficar aquela coisa, será que se eu tivesse? Não. O que eu buscava era esse conhecimento mesmo, o conhecimento da alma, o conhecimento que nós somos eternos e as nossas possibilidades para a próxima vida. E é isso. Isso é a coisa mais importante que você tem, é a sua vida. E você não sabe o momento que você vai sair dela. Até hoje eu estava ouvindo, acho que até Guru falando sobre isso, que as pessoas falam, ah, você é muito jovem, quando você estiver com o cabelo branco, aí você vai atrás. Como nós sabemos quanto tempo nós temos de vida? Nós vemos diariamente jovens morrerem com uma bala perdida e tanta coisa. Então, essa busca é importante, porque isso é o que nós somos, né? Partícula, partes e parcelas da pessoa suprema e somos self, somos almas. Rupa, diga uma coisa. Existem tantos caminhos, existem vários processos espirituais e como você foi chegar a Krishna? Então, você sabe que aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu sempre buscava isso. E eu morei, inclusive, na França, em 69, quando o Prabhupada estava no auge do movimento, né? E foi engraçado, porque lá eu fui modelo, depois eu fui convidada para participar do Hair, daquela peça que eles, no final, cantavam o Mahamantra, Hare Krishna. E aí eu até cheguei a cantar o Mahamantra Hare Krishna, porque eu fazia figurativo, né? Era a hora que entrava todo mundo, e um amigo meu, que morava lá no prédio, que era ator, me convidou. Essa foi a primeira vez que eu vi o Mahamantra. Depois, aconteceu que eu estava, você me perguntou como é que eu entrei, né? Como é que eu conheci? Então, eu tinha um amigo, o Darcio Campos, que era muito famoso, ele até tinha um programa, tipo o Silvio Santos, que ele falava um chante beijo para você, e fazia assim. E aí eu encontrei com ele no rique de patinação, onde ele me convidou, fui na casa dele, e quando eu cheguei lá, ele tinha um pôster de Madana Mohana no quarto dele. E quando eu vi a Guilo, eu falei, o que é isso? Aí ele falou, ah, isso aí é Krishna. Eu falei, como? O que é Krishna? Ele falou, ah, isso aí, mas de onde vem isso? Ah, tem um templo, que tem um viogo, que era na Rua dos Franceses, com ingleses, não sei se você chegou a conhecer, acho que sim, claro. Na verdade, eu comecei no Ipiranga. Quem ia era... Ah, você começou no Ipiranga. Quem ia era meus tios, meus tios que iam lá na Rua dos Franceses, Rua dos Ingleses, né? É. Aí ele me convidou e vira aí lá. Um final de semana, nós fomos, meu filho foi junto, meu filho tinha 16 anos na época. E aí nós fomos, um domingo, chegamos lá, a Ura Sananda, estava descendo a escada, era uma casa linda, linda, muito mais charmosa do que a do Ipiranga. E aí, a Ura Sananda vinha vindo e aí a gente falou, ah, a gente queria conhecer. Ele falou, ah, podem entrar. E aí eu já fui vendo o Mãe Achoda, que tinha desenhado uma parede enorme, e entramos, e eu vim para a Bupada, eu falei, ah, esse aí é o meu, é quem eu quero. Aí eu falei, quando que eu posso conhecer essa pessoa? Ele falou, essa pessoa não está mais no planeta. Eu falei, como assim? Não, agora são outros que iniciam. Eu falei, não, mas eu não quero outros, eu queria ele, mas não é ele, enfim. Aí ele me deu um livro, Cante Seja Feliz, que era uma conversa do George Harrison, aliás, dos Beatles, Compre a Bupada. E aí eu fui embora, passei o dia lá e fui embora. O Krishna Charan apareceu, ele devia ter uns dois aninhos, e eu falei, e aí eu li o livrinho e voltei. Aí meu filho e o Dárcio não quiseram voltar, e eu voltei e fiquei lá perguntando, fiquei sabendo. Só que eu tinha um contrato, tinha que fazer um filme em Mongaguá, eu não podia deixar, senão eu pagaria uma multa. E aí, depois disso, eu voltei, aí estava o, acho que o, não, foi o Rasa Nanda, não, estava o doutor Govinda, não sei se você se lembra dele, ele tinha o Bhagavad Gita. Aí eu comprei o Bhagavad Gita, aí comecei a frequentar o templo, aí falaram, ela pirou de vez, essa vez pirou mesmo, só internando, aquelas coisas, que acontecem com a maioria das mães e dos pais, dos devotos. Mas a partir daí, fazem exatamente, foi em 1981, aí eu vim morar em Nova Gopula, aqui para chegar, era o outro lado do mundo, naquela época, e a estrada demorava quase que duas horas e meia, aí Mahavira, a mãe de Aiguri, me treinaram, eu fiquei aqui uma época, depois já fui para São Paulo, comecei a fazer Sankirtan, e aí viajei praticamente vários templos da Iscom por todo, todos os Estados Unidos, Miami, Gainesville, Alartya, Los Angeles, Atlanta, onde eu fazia Santa nos aeroportos, uma boa época. E diga uma coisa, você sentiu muita diferença assim da sua vida anterior para essa vida que tem, por exemplo, para quem não sabe, quando a pessoa vai à rua para poder passar o conhecimento, distribuir livros, muitas vezes existe uma certa rejeição assim de algumas pessoas, tem muitas pessoas que ficam encantadas, etc. Você sentiu muita diferença? Olha, eu vou te falar uma coisa, quem fez Sankirtan, especialmente as pessoas vão ser hoje em dia, Sankirtan é uma coisa muito de outro planeta, você é apenas um instrumento, e eu tive essa prova várias vezes que eu saía assim confiante, ah, eu vou visitar essa pessoa, esse amigo, e ele, esse com certeza vai dar. E chegava lá, o cara era um, que mostrava assim, completamente apático, e eu dizia, não é você que está fazendo, você é instrumento. então eu tive muita realização que eu fiz muito Sankirtan, eu coletei muito lá, porque eu aproveitei a minha fama para ir visitar o presidente da Volkswagen, o presidente da Marcas Famosas, e eles me recebiam, então eu levava a Bhagavad Gita, a Bhagavatam, pedia doações enormes, e na época o Islvar era o presidente da BBT, a gente dava recibo para o Imposto de Renda, e assim foi. Mas eu acho que sim, me ajudou, e aí eu comecei a realizar, para que eu fui tão famosa sem querer ser famosa? Talvez Krishna já estivesse me preparando alguma coisa para um treino, assim, de lidar com o público, de não ter nenhuma restrição de ouvir um não ou uma agressão, então foi muito fácil. Eu me lembro que uma vez eu acabei ficando com o carro da BBT, porque eu saía, naquela época você saía com o carro aberto, não tinha nenhum problema, não tinha assalto, enfim, e o meu Sankirtan era Sankirtan de escritório, era Sankirtan, era esse Sankirtan de livros grandes. então eu ia para o escritório dessas pessoas que dançavam comigo na boate há anos atrás, e alguns eram maravilhosos, compravam coleções, davam doações assim, uma loucura de ponto lácte, e compravam, Bhagavad Gita, Bhagavatam e tal. E aí eu fazia isso, e uma vez eu fui muito louco que eu tinha esse carro, e na hora que eu entrei ali na Oscar Freire com a Rua Augusta, e naquela época Oscar Freire e Rua Augusta eram alguma coisa de peso, só tinham pessoas com dinheiro, famosas, que andavam por ali, e o meu carro morreu. O carro morreu ali na esquina, na rua, mal deu para mais ou menos encostar, e eu falei, e agora? No meu carro não existia celular, nada. Aí eu falei, que se eu fosse uma coisa, eu vou fazer Sankirtan. Peguei minhas caixas de livro, que eu andava com essa pigoa da BBT, que eles, a gente, enfim, fez um negócio, ficou para mim, ela tinha até aquele, até do celular, eu enchi o carro com caixas de livro, guirlandas, marra prachada, ia para os escritórios e dava. Aí esse dia eu falei, bom, então é aqui que vai ser. Para os carros, ou para aí, olha, e eu sempre vestida de Sari, Tílaca, sempre, e vendi um monte de livro, até que daí consegui alguém, para vir ajudar a tirar o carro. Então eu sempre via, que não era eu, era a Krishna fazendo as situações, acontecerem, para eu ter até realizações, que não era eu que estava controlando, como essa certeza que aquele amigo de antes vai ser muito simpático, e não, não quero saber, não me interessa essa sua história. Oh, tá bom, muito obrigada, Haribo. Então essas experiências foram muito legais. E eu estou vendo aqui, que na sua casa, estou vendo um altar, maravilhoso, e estou vendo uma foto incrível, de uma, eu acho que é de Nisimha Deva, é isso mesmo? Isso, Nisimha Deva. Então, eu queria aproveitar e conversar com você sobre isso. Hein? Eu queria aproveitar e poder conversar com você sobre esse assunto, Nisimha Deva, para quem não conhece. Então, você que é uma devota de Nisimha Deva, uma devota de Krishna, quem que é Nisimha Deva? Então, uma vez, eu tive muitas experiências, porque foi assim, quando eu entrei no movimento, lá no templo de Ipiranga, tinha uma morte muito linda de Nisimha Deva, de mármore, que veio para o Brasil, junto com o Rara Gokulananda, só que não ficou aqui no altar, e ficou no altar de São Paulo. Ele era muito bonito. E eu ainda era bactim, mas eu estava começando a frequentar o templo. Aí, a Pujari veio e falou assim, cara, vou te dar. Toda vez que você estiver aqui, você que vai cuidar dessa deidade. Eu falei, mas o que é cuidar da deidade? Aí, ela me explicou. E aí, eu falei, ah, legal, eu quero. Aí, cortei meu cabelo, fiz um cabelinho para lá, que era bonita a deidade, não sei onde está hoje. E aí, tudo bem. Aí, um dia, quando eu conversei com a Kharadeva, eu falei para ele, ah, eu estou cuidando de uma morte, assim, de Nisimha Deva. Ele falou, a sua deidade é Nisimha Deva. Essa é a deidade que você tem que cuidar, sempre. Eu achei estranho, eu achei que ele ia falar, Kharada Krishna, Gouranitai, mas ele falou, a sua deidade é Nisimha Deva. E aí, logo depois, ele me deu uma deidade dele, uma morte dele, que estava em Miami. Logo depois, eu fui para Miami, depois que eu morei aqui, aí fui para Miami, e ele falou, cuida do meu altar, cuida de Nisimha Deva, que é a sua deidade. Então, eu comecei a desenvolver esse relacionamento de que ele era a minha deidade. Aí, um dia, eu falei, mas como que eu vou adorar Nisimha Deva? Qual o processo para adorar Nisimha Deva? E aí, eu vi uma aula de Prabhupada, dizendo que Nisimha Deva, nessa era, nessa época de Kaliúga, são tantos os elementos que requer que sejam oferecidos a essa deidade, que, na verdade, ele só aceita a devoção. E foi exatamente por isso que ele apareceu, pela devoção de Kaliúga. Não foi por outra razão, foi por adoração, e por isso, foi pela devoção. Então, esse foi sempre a minha forma de lidar com a deidade de Nisimha Deva. E Nisimha Deva ficou, tanto que quando eu mudei aqui na Casa Rosa, eu fui pôr os portões, eu comentei e falei, ah, eu vou pôr Harihon. E aí, está escrito Harihon. Então, assim, a minha proximidade com Nisimha Deva foi assim que ela veio, que ela começou. Mas, eu queria entender melhor esse assunto. Por que Deus apareceria nessa forma de Nisimha Deva? metade homem, metade leão. Qual que é o motivo para ele fazer isso? Então, o que aconteceu é que ele tinha um devoto, que tinha um pai, que era muito demoníaco, por Hiranyakashepus. E esse menino, ele, quando a mãe estava grávida, a mãe se abrigou com os sábios e ele ouvia as histórias de Shri Hari, de Narayana, de Krishna. E ele já nasceu devoto. E o pai, devido a ser um grande ateu, ele tinha conseguido poderes, porque ele achava que ele poderia se transformar a Deus. Deus não existia, então eu posso, eu vou pedir para as grandes almas bênçãos, para os semideuses e vou ficar imortal. Então, ele foi falar com o senhor Bramã, o senhor Bramã falou, olha, nem eu tenho imortalidade, mas eu posso te dar algumas bênçãos, você não vai morrer nem de dia, nem de noite, nem por uma faca, nem por uma arma de fogo, nem assim, nem a sábio, ele quase que consegue a imortalidade. Então, esse menino nasceu e esse rei, ele tinha até escola para treinar toda a corte dele, ele era muito poderoso a adorá-lo. E aí, o menino na escola, nos primeiros anos, começou a falar, oh gente, vocês estão adorando meu pai como se fosse Deus? Não, mas ele não é Deus, meu pai é meu pai. Narayne, Narayne. Não, como assim? Seu pai é o máximo, além dele, não existe ninguém. Aí, os professores começaram a ouvir essa conversa e foram falar com a Irânia Cachipo Flora. Seu filho está falando algumas coisas, aí o pai falou, não, não pode ser. Não, ele está assim, assim, e está. Aí, o seu amor falou, o que está acontecendo? Você não sabe que seu pai é a pessoa suprema? Ele falou, não, pai, você não é, você não é a pessoa suprema, a pessoa suprema, não dá, não seria, quem falou isso? Não, pai, é, ele falou, não, aí chamou a mãe e falou, dá um jeito no menino, senão eu vou ter que ser mais severo. Aí, o menino continuava falando que o pai não era, isso e aquilo, aí ele falou, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, mandou jogar o menino dentro do mar, amarrou pedras no pé, o menino morreu, ele falou, vou matar, ele vai acabar com todo o meu reinado, aí o menino sobreviveu, aí ele falou, não deu certo, vamos fazer uma fogueira, botar o menino, a fogueira apagar. Aí, vamos botar, então, um lugar cheio de cobra, aí botava lá, as cobras vinham, o menino começava a falar de naraina, naraina, as cobras começavam, ele falou, não, não é possível, esse menino tem poderes místicos, eu vou ter que, eu mesmo, resolver esse assunto. Então, ele reuniu toda a corte e falou, bom, então, a mãe chorava, o outro não sei o que, pai, ele falou, não, não tem mais, é isso aí, acabou. Aí, ele pega o menino e fala, eu te dou uma última chance para dizer que eu sou ruim. Quem é a pessoa do Ibrema? Eu disse assim, naraina. Ele disse, mas e aí, cadê seu Deus? Ele está em todo lugar? Está em todo lugar. Então, onde que ele está? Está aí na minha pilastra? Ele falou, tá. E nisso, então, Krishna, que já estava cansado, o Vigno, de tanto menino ser massacrado, ele se transforma numa forma que não é nem homem, nem animal, porque ele tinha conseguido essa bênção, de não ser morto nem por um homem, nem por um animal. Então, ele veio, metade homem, metade animal, ele não tinha nenhuma arma, não era noite, nem dia, foi um entardecer. Então, ele vem e aí, numa luta transcendental com o Hirani Akashipu, ele deixa o Hirani Akashipu tentar fazer alguma coisa, então, sem arma nenhuma, com as unhas, que é da metade leão, ele, então, libera, né? Porque esse passatempo mostra que, mesmo nesses passatempos transcendentais, todas essas almas são almas liberadas e estão só num passatempo de vício, de Cristo. E a história é essa. Então, ele, Nilshinha Deva, por que que ele é o protetor dos devotos? Uma vez, também, o Hernando Maharaj me explicou. Ele disse, Nilshinha Deva, e eu tive essa experiência na minha vida, e muitos devotos devem ter tido nas vidas deles. Nilshinha Deva é a forma de vício que ele, na hora que você implora por ele, ele se manifesta. Lógico, Krishna e tal, mas ele é imediato. É uma coisa, assim, assustadora. Você está no perigo, você precisa de uma proteção, ou até coisas, mas, vamos dizer, corriqueiras, ele vem e resolve. Então, eu acho que, para mim, Nilshinha Deva é tudo. É a minha deidade eterna. É isso. Legal, legal. Então, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, na época que eu mori, logo depois que saiu do Ipiranga, que foi morar lá na Angélica, um dia eu estava, fui pegar um ônibus normal, lá em São Paulo, etc. E, e, um dia eu peguei o ônibus, aí apareceu dois rapazes bem fortões, assim, e começaram a brigar com todo mundo, lá dentro do ônibus, em São Paulo. Aí eu comecei, basicamente, como todo devoto, namastê, na gacinha, comecei a cantar passando em Sinha Deva. E, de repente, o rapaz, ele pegou, falou, ele pegou, estava apontando para todo mundo, provocando todo mundo, e ele apontou para mim. E você? Eu falei, eu? É, você. Você, Hare Krishna. Quando ele falou isso, sabe, me deu uma paz de espírito, nesse momento, eu falei assim, Jai, em Sinha Deva. E, eu senti, assim, de certa forma, aquela proteção do senhor em Sinha, que, normalmente, nós, devotos, sempre sentimos quando cantamos os nomes em Sinha Deva. Você já teve alguma situação, assim, que você falou assim, poxa, o senhor em Sinha está me protegendo? Nossa, eu tive uma que foi, assim, fatal. A gente morava, quando eu vim para o Brasil com o meu esposo, eu fui casada com um devoto. Nós morávamos aqui no Lago Azul, um bairro muito perigoso, o do lado. E aí, tínhamos uma senhora que nos ajudávamos, ela levou uns sobrinhos para ajudar no jardim, e aí, meu marido americano começou a, eu falei, não dá corda, aqui é Brasil, nos Estados Unidos. Não, porque é isso, porque o menino é bom. Passaram-se uns dias, a nossa casa tinha a sala, depois tinham três degradantes, quatro degraus, quatro degraus, e descia para baixo. Então, aqui, onde é o térreo, ficava mais alto. E as portas, eram aquelas portas francesas muito fáceis de abrir. Nós estávamos assistindo, nunca me esqueço, 11 de setembro, é um negócio assim, coisa dos Estados Unidos, e fazia muito barulho, tinha aquelas caixas, e nós estávamos sentados no degrau lá embaixo. E aí, eu senti alguma coisa. Quando eu olhei para trás, tinham dois homens com faca na mão, capuz, e foi tudo muito rápido. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, acabou, não tem jeito. E tentei na frente da televisão de Dandavax. O meu marido, em fração de segundos, não entendeu o que estava acontecendo, mas viu a faca. Então, como ele era muito forte, ele pegou a faca, o punho do rapaz, e caiu o controle remoto, e tudo ficou escuro. E um deles veio, e ficou assim, eu deitada, ele pôs os dois pés em cima de mim. Eu só pensei assim, e eu tinha Dandavax, chegou o meu dia, me leva com você. Nisso, eu ouvi o barulho dos dois brigando no canto da sala. Ah, hum, ah. E o menino falou, ah, essa aí desmaiou, eu vou lá ajudar o meu, era enteado e padrasto, eu vou lá ajudar o meu padrasto. Quando ele fez isso, era uma chácara muito grande, com muitas chácaras em volta, com um terreno bem grande. Não sei como. Eu levantei dali, quando o menino já estava lá fora, gritando. Nesse inteirinho, o menino percebeu, e aí já começaram a acender luzes. Ele veio, quando ele veio, ele estava sem capuz, e eu vi que era um menino que trabalhava lá em casa, um menino de 15, 16 anos. Aí eu falei, você, sogra, se fazendo isso, ele cala a boca, eu quero dinheiro, eu sei que vocês têm dinheiro. Eu estava com essas pulseiras indianas, eu falei, leva minhas pulseiras, que são de ouro. Nem era, mas eu falei, leva e tal. E aí o meu marido saiu, com o padrasto, lutando, que o negócio dele era jogar o cara na piscina, que ele era bom na piscina, mas ele não conseguiu. Mas aí já começou a vir vizinho e tal. Naquele momento que eu dei o Danavax, eu vi que não tinha saída, não tinha. Nós tínhamos tudo desfavorado. Eles tinham corda, eles tinham faca, nós estávamos sentados no chão, eles vieram por trás. Na hora que eu invoquei na Xiradeva, a coisa fez assim, abriu uma outra dimensão. E foi isso. Isso a vez mais forte. A outra vez, eu quase capotei com o carro. E foi quando eu também resolvi parar de dirigir. Eu vinha vindo, caiu o celular, eu tinha uma xeroqui, com pneu grande. Também me ajudou nisso. Quando eu fui pegar, era um barranco, o carro fez assim, eu só me lembro que eu falei, eu cheguei a nele. O carro voltou e seguiu e chegou aqui em Nova Gokul, não acredito. Então, eu tive. E tenho diariamente assim, com coisas grandes e também até com coisas. Então, você sente que é uma conexão muito forte. E é isso que eu sinto. Eu sinto que ele é meu protetor, ele é meu abrigo e ele é tudo que eu tenho. Lógico, eu já cuidei de Radarukimini, Radarukimini do Arcadish, em Los Angeles, por dois anos. Mas a minha deidade é Nexiradeva, sempre foi. Nexiradeva, todos os devotos têm passatempos com a proteção dele. Os devotos que realmente dependem dele. Eu dependo dele. Eu moro aqui sozinha há 20 anos nessa casa. É no meio da floresta. Você sabe onde é? Você já morou aqui. E todas as pessoas vêm aqui e falam, como? Tudo de vidro. Eu falo, estou na mão de Krishna. Nexiradeva mora aqui. Se tiver que acontecer alguma coisa, Nexiradeva sabe que está fazendo. Você tem que ter essa fé, né? Sim. O importante é a fé. Você contou, lá no início da história, que, para a Lada, ele recebeu instruções enquanto estava no ventre. Você acredita que uma criança que esteja no ventre, ela consegue ouvir e, ainda mais, ela consegue entender um pouco sobre espiritualidade? Olha, eu acho que cada vez mais a gente está tendo consciência disso, né? Que as crianças sentem e sentem muito. A gente pensa que não, mas a gente sabe, a gente sabe, a gente sente, a gente, a energia está ali. É como nos é dito, né? Quando nós nascemos, já o ego vem junto. Aí é, ai, que lindo, ah, você já nem lembra mais, mas tudo que você passa, desde que você é fecundado, você tem a consciência. E fica, fica no teu trauma, fica no seu inconsciente. Vou te contar uma história. Minha mãe não queria me ter. Quando ela soube, ela já tinha uma certa idade. Quando ela soube que ela estava grávida de mim, ela falou, não, eu não vou ter essa criança. então ela contava que ela viajou, ela morava em São Paulo, foi para Santos, para ver, naquela época, então, era uma coisa assim, super escondida e ela era muito religiosa, mas ela não podia ter. Quando ela chegou lá, a pessoa que deveria atender, ela tinha viajado para São Paulo. Ela veio para São Paulo, falou, bom, então eu vou pegar ela em São Paulo. Chegou em São Paulo, a pessoa já tinha voltado para lá. Ela foi para lá e a pessoa tinha viajado. Aí ela disse que ela teve um arrependimento muito forte, muito forte, que ela era muito devota de Nossa Senhora de Lourdes e que ela chorou muito para Nossa Senhora, pediu perdão e falou, olha, que minha filha até estou retorizada, porque quando eu entrei no movimento, ela ficou tão brava. Aí eu falei, mas a senhora pediu para Nossa Senhora que a senhora queria ter uma filha santa? Eu brinco com ela. Então, agora a senhora está achando ruim porque ela disse que ficou muito normal. E isso foi uma coisa que foi a vida inteira eu ter um bloqueio com a minha mãe. Tinha alguma coisa que eu disse, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. Aí um dia ela me contou. Ela falou, eu acho que essa sua sensação vem porque eu te rejeitei e te rejeitei muito. Então, eu vejo que daí, depois disso, nós pudemos até trabalhar isso tudo, e eu já dei volta e tal, mas eu vejo que isso bloqueou meu relacionamento com ela. Eu tinha, assim, um relacionamento meio com medo. Ela me causava medo. Então, eu acho que a criança, ela tem essa consciência. E ainda mais naquela época, que era outro tipo de corpos e outro tipo de civilização. As crianças eram geradas e estavam sempre numa plataforma como ela. Ela se abrigou com Nara da Mune e a história. E aí, ela todo dia estava com os sados e ouvindo as escrituras, então a criança teve essa energia, essa influência já de nascer. Lógico que é um passatempo, né, de Narayna e isso tudo já é uma coisa mais programada, mas eu acho que sim, a criança sente muito. Tem dois pontos que eu queria comentar contigo. Você falou agora passatempo. Você pode explicar o seu conceito de passatempo? Porque normalmente quando a pessoa pensa nas histórias da Índia, pensa nas histórias que não fazem parte da nossa cultura ocidental, o pessoal normalmente pensa que é uma mitologia, que foi uma coisa que, uma coisa criada, assim, num certo povo, etc. E, quando você fala passatempo, você pode explicar melhor o que você quer dizer com isso? Deus é a pessoa suprema. Cristo já falava, somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é uma pessoa, né? Então, como é Deus? Então, os Vedas, as Escrituras, nos explicam que Deus é jovem, é bonito e que ele é o Criador Supremo, ele é o Artista Supremo e que ele tem atividades, ele não é um, como, por exemplo, por muitos anos, eu ficava imaginando, como será Deus? Bom, Deus é o mais velho? Ah, deve ser um senhor que fica numa nuvem. Como é? Como é que é a história? E não é. Então, nas Escrituras, você sabe que somos personalistas, sabemos que Deus é uma pessoa, nós somos pessoas, somos eternos como tal, né? E que ele tem atividades, ele gosta, ele tem amigos, tem almas que nunca saíram de onde estão para vir para cá ou vieram, não sei porquê, dizem que vieram porque quiseram ser deusizinhos e é uma boa uma boa explicação, né? É o filho pega a mochila, quero ir embora da minha casa, ah, quero curtir, então vem curtir aqui o mundo material, aí se ferra, aí fica difícil sair. Então, Deus, a pessoa suprema, ele não está numa nuvem sentada e nem um velho barbudo, ele tem atividades, ele cria, ele vai, ele brinca, ele pinta, olha a beleza da natureza, das flores, dos pássaros, só pode ter mesmo um artista supremo. Então, ele tem histórias, ele tem passatempos onde ele inspira as almas que estão para cá, que não estão lá com ele, não estão nos planetas espirituais, nos vaikuntas, o Cristo na louca. Ele vem, quando ele vem para o planeta, como ele veio, ele faz os passatempos dele, ele vem com o secto dele, a parafernália dele, com aqueles que estão sempre com ele. Então, ele faz, um faz papel de ruim, o outro de bom, o outro vem de pai, o outro vem de mãe, porque ele satisfaz todos os desejos. Então, o passatempo de Krishna, de Deus, é uma coisa que nós vamos dizer, vou viajar, não sei para onde, com esses amigos, depois eu vou viajar, não sei para onde, com outros amigos. porque Deus não é uma coisa estática, ele é a personalidade, então, pega por você, você não tem personalidade, imagine Deus, a personalidade suprema. Então, isso é um passatempo, são teatros, vamos dizer assim, teatros, ele vem, faz cenas, teatros, né? E é tão simples de você entender, e se ele é pessoa suprema, ele pode parecer como ele quer, quando ele quer, existem regras, regulações, inclusive, nos próprios Vedas, você não pode, como desguro, de pôr Deus numa caixinha. Olha, ou é assim, ou é essa instituição, ou você não vai ter associação com Deus, ou é essa história, ou não tem outra história, como assim? Ou ele é Deus, ele não é Deus, e Deus pode tudo, ele pode fazer o feio ficar bonito, o famoso ficar infame, ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Então, você partindo da aceitação de que ele é Deus, ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. É essa que eu entendo. Mas você comentou outra coisa interessante aqui, que fez eu pensar no assunto. Você falou que Deus, os Vedas falam que Deus é belo. normalmente, aqui nós que temos uma cultura ocidental, não existe normalmente um comentário sobre como que é Deus. Então, você está dizendo que nos Vedas falam que Deus é belo? Nos Vedas, as Escrituras descrevem Deus como lógico, por que ele seria feio? Ele é Deus. Por que ele vai ser feio? Para essa questão, né? Ele tem que ser lindo, o mais lindo, por isso que a palavra Krishna significa aquele que tem todas as ocorrências, o mais rico, o mais famoso, o mais poderoso, o mais bonito, o mais inteligente, e também o mais renunciado. Então, Deus, você não pode? Aí ele vem como Nishinadeva, mesmo sendo metade homem e metade leão, ele é lindo, né? Então, Deus é lindo, claro que Deus é belo, por que ele não ser lindo? Nossa, maravilhoso, que incrível. E voltando à história, você disse, você, acontece que, para vocês que estão assistindo, não sabem, eu sou professor, eu dou aula em escola pública para todos, desde criança até faculdade, só que, às vezes, eu observo que algumas crianças, elas têm algum certo desvio de conduta, ou desvio de personalidade, e, para Lada, no caso, ele ficava conversando com os amigos, falando sobre Deus, embora os pais dele não falassem sobre Deus. e você, você até comentou que ele recebeu instruções no ventre, você acredita que, sobre a formação de uma criança, para uma pessoa que é devota, é muito importante, você pegar e ficar contando essas histórias, esses passetempos, para que ela possa reproduzir? eu acho que sim, a consciência de uma mãe devota deve ser totalmente baseada em passar essa energia, esse conhecimento, porque, mesmo, a energia por si só que a mãe passa, já é tudo, se a mãe está com uma, você vê que já, cientificamente, se comprova isso, que o feto, ele sente, ele sente, no mínimo, ele sente, então, se você passa para essa criança, se você se dedica a passar um conhecimento mais elevado, com certeza, ela vai captar, com certeza, é muito importante. Hirane Kashipu, ele era o todo poderoso do universo, ele tinha plenos poderes, assim, sobre, sobre várias coisas, que acontecia, e ele até se considerava Deus, por que que ele, primeiro, ele começou a falar assim, ah, vamos jogar para lá do penhasco, porque vamos jogar para lá embaixo da cabeça do pé de um elefante, vamos tacar fogo, vamos, ele não poderia ter feito logo no início, normalmente, quando você assiste um filme, sempre a pessoa pega e fica apontando a arma, e não dá o tiro na hora, por que que ele tomou essa atitude? a Deus, imagina, se passar a TV de Krishna tem que ter suspense, o Zenin Shinradeva não dá a chance, você vê, né, pela história, ele dá a chance do Hirane Kashipu revindicar, sabe, lutar, ele nem precisava disso, mas imagina se ele põe a suprema, o suprema poder dele, aí não tem nem graça das histórias, aí você vê que o mal, na verdade, foi um bem, porque, na verdade, por ele ser ruim, Nishinradeva, a Vizhno, vem como Nishinradeva ainda e aparece para a Lada, né, então ele recíproca aquele amor, então isso tudo são histórias, são passatempos de Deus, são perfeitos dentro dele mesmo, se você analisar, ele passa a mensagem maravilhosa aí, que realmente, sabe, o ego não funciona, que realmente tentar-se mal não vai te levar a nada, que realmente você pode ter fé em Deus, porque ele vai se manifestar devido à qualidade da sua fé, a qualidade da sua fé, porque ter fé é ter fé, hoje eu não estou bem, eu estou mal, mas e daí? Faz parte do corpo, eu não vou perder a fé em Deus porque hoje eu estou mal, poxa, eu sou tão legal, fico aqui o dia inteiro, canto o seu mantra, não sei o que, pô, estou com dor já, não sei o que é, não, faz parte, você tem que ver que ali você está tendo oportunidade também de ser mais humilde, de evoluir mais um pouco, porque a evolução espiritual, ela não tem limite, eternamente nós vamos evoluir, essa é que é a notícia boa, não é uma coisa que você, ah, estudei, estudei piano, e chega num ponto que é aquilo, na vida espiritual, não, você cada vez entende mais, cada vez você descobre mais, cada vez você entra mais na vida de Krishna, junto com Krishna, e ali é pleno de bem-aventurança, de alegria, e você já pode fazer isso aqui agora, depende da sua fé, do seu desejo, do seu, e não é nem pelo esforço, porque, na verdade, o seu esforço não vai te levar, vai ser a misericórdia dele, viver a sua tentativa, porque, por mais que a gente se esforce, a gente sempre vê os defeitos da gente, mesmo que a gente tente dizer, não, não é bem assim, a gente sabe, aquele meu defeito, aquele meu defeito, aquele meu defeito, e Deus mora lá dentro com você, mas se ele, ninguém sabe, então, isso é muito importante, essa fé é inabalável, não importa, eu estou passando, eu mesmo, é sério, estou passando, por um momento chatinho de saúde, mas tudo bem, vamos tocar o barco, vida segue, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, minhas orações, meu sábado, eu não vou, porque é isso, o mundo material, um dia dói, um dia não dói, outro dia vai doer de novo, um dia o dente, outro dia o dedão do pé, e assim vai, então, é isso, vai puxando, vai indo, e vai vendo que é isso que nós vamos sair daqui, o momento mais importante da nossa vida, por que que é todo esse treinamento, por que tudo isso de cantamata, que é o momento mais importante da nossa vida, é o momento que nós vamos sair do corpo, esse momento está inclusive no Bhagavatam, acho que no primeiro canto, descreve como é esse último momento, quando você morre numa morte de, acabou o seu tempo de validade, tá, então chegou a hora, então você está na cama, está doente, o que que acontece, tudo vai ser descontrabalançado, o ar, o hétero, o fogo, o medo, o pavor, vou deixar meu filho, vou deixar minha conta bancária, lá, esse é o momento mais importante, então, todo o nosso treino, é para que nesse momento, você parou, agora eu vou agir como alma, eu tenho que sair, e vou sair, vou sair de olho aberto, porque eu tenho fé, eu sei que eu não vou sozinha, eu sei que meu guru, eu sei que Deus está ali do outro lado me esperando, então, esse é o ponto, nós vamos sair do corpo, hoje, amanhã, todos nós, isso é a única coisa certa, mas como nós vamos sair? Como? Apavorados, com medo, não querendo ir, no qual dos chakras você vai sair? Né? Tem que sair por esse, não pode sair pelo antes, né? Por quê? Porque as pessoas, quando estão com medo, elas estão com medo, e não é para ter medo desse último momento, esse é o grande treino, por que nós fazemos esse treino? Porque em qualquer momento, esse momento chega. Você falou que Deus faz um teatro, existe uma tendência na nossa sociedade a ser maniqueísta, ou melhor, pensa que tem, ou existe só o bem, ou existe só o mal, mas nesse teatro, você comentou que Deus, ele chama os seus devotos, que às vezes, vem nesse mundo como devoto, e às vezes como demônio, quer dizer que Deus, ele só se interage com devotos, mesmo que a pessoa seja um demônio? Não existe bem e mal. Na verdade, muitas vezes o mal vai te trazer um grande bem. Então, é muito relativo. Não existe, porque tudo está dentro da... Krishna, Deus, Marayne, não tem nada que... Ah, não, isso aqui é a parte. Os demônios estão a parte. Não, não estão. Dentro dos passeatempos dele, são almas altamente iluminadas, liberadas, é uma outra plataforma, outra dimensão. Mas olhando pelo nosso lado, pelo mundo material, quantas vezes uma pessoa te fez um grande mal, e no final, você realiza, pô, essa pessoa me fez um grande bem, se eu não tivesse feito aquilo, não teria chegado onde eu cheguei. então, é muito relativo, não se apresse para julgar. Uma coisa que eu aprendi, como encarar o inimigo cara a cara. Sempre veja Deus no coração do inimigo, que essa será a sua vitória. no momento que você tem que encarar aquele inimigo, mas você está vendo que Deus também está ali, e se aquele inimigo está agindo assim, é com a permissão dele que está lá dentro. Então, veja ele, que isso já é a sua vitória, não importa materialmente como é que vai ficar. só de você reconhecer que ele está ali, porque ele está. Então, é muito, é muito relativo, bom e ruim, bem e mal. Não existe nada fora da submissão de Deus. Então, assim, você vai tendo uma vida, isso que eu digo, numa plataforma que você é, olha, nós somos como atores, né? E a nossa vida é como se fosse um personagem. Nós estamos vivendo um personagem, mas nós somos atores. Então, do momento que você começa a entender que isso aqui é uma questão kármica que você está vivendo, você nasceu numa determinada família, você teve uma determinada educação, que é bá, 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 bá. Mas esse é o personagem. Você, na verdade, é um homem que está aí dentro, sabe? Acompanhando o personagem segundo suas atividades passadas, você recebeu nessa vida. Então, quando você vai entendendo mais sobre tudo isso, homens e tentando ter uma vida mais dentro dessa consciência, você separa as coisas. fala, poxa vida, olha só quantos personagens que eu já vivi, que eu estou vivendo, e dentro desse personagem, hoje, eu sou filha, irmã, mãe, avó, bisavó. Então, eu tenho que agir segundo esse personagem dessas formas e da melhor maneira possível, para não criar outro tipo de vez de carma e tal. Mas eu, alma, fico ali observando. Então, nós, na verdade, não temos nada a ver definitivamente, eternamente, com essa história. Então, o grande problema nosso, qual é? Tudo vem do quê? Do apego. Do momento que você acha que essa família é sua, que essa casa é sua, que esse carro é seu, que esse trabalho é seu, que começa a ter coisas. Você está no ego. Não, eu estou usando isso nesse momento. Pessoas vêm na nossa vida e vão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Fiquei casada com um devoto dez anos, não sei nem onde ele está, nem se ele está vivo, nunca mais vi. As coisas assim, as pessoas passam, têm um capítulo da história com você, como ator, com o personagem e vão embora. É assim. Mas nós, o self, nós somos almas. Então, nós vamos ter que sair desse corpo. Então, não deixa o personagem influenciar em você que é o ator. Espera aí, você fica aí que esse papel já está feito, bem ou mal, tem que ir embora. então, você não pode se confundir. Então, esse treinamento é para que esse último momento seja iluminado, seja consagrado. Você vê que os grandes santos, praupada, abandonou o corpo, lendo Bhagavatam, eles vão conscientes, conscientes que são almas. que o que ficou, o que ficou, o que ficou para trás é outra história, é outra caminhada. Então, essa é a importância de desenvolver esse conhecimento, essa prática. E é diária, não é que é final de semana, hoje não dá, eu tenho jogo game, eu tenho isso. É uma coisa que você tem que pôr, assim como você levanta, você escova o dente, você toma banho, você não vai deixar para escovar o dente depois, nem tomar banho amanhã. Então, faça o seu sábado, fique firme, forte, porque daí vão vir, vem da Vaz, mas não vão te derrubar. Vão vir os problemas do mundo material, mas você tem que estar forte, tem que estar firme, e aceita, aceita tudo com gratidão e com oportunidade de crescer. Esse é o segredo. Nossa, muito legal, Rupa, sinceramente, eu estou muito feliz de ter recebido você, se eu souber, eu tinha te convidado antes, sinceramente. Então, pessoal, nós estamos quase terminando aqui o nosso podcast, com a nossa querida, maravilhosa, Rupa Mandiari, Maria Stella Splendore, e eu queria saber se você tem alguma mensagem final, para todo mundo que esteja assistindo, etc. O que você diria, depois de ter ouvido esse grande passatempo do senhor Nusinha? eu acho que as pessoas devem relevar um pouco mais em existir nelas mesmas, mas não ir lá no personal trainer, ou só isso, faça isso também, faz parte, mas comece a realmente desenvolver um conhecimento, uma dedicação para você, para o self, para a alma, e nós temos tão grandes mestres circulando pelo planeta Terra, você vai achar alguém que você se identifica, e você tem que realmente seguir esse caminho, porque qualquer momento pode ser, não deixa para amanhã, não espera ficar de cabelo branco, porque você nem sabe se vai chegar lá. então invista em você, em você self, em você alma, esse é o que eu tenho que pedir. Grupa Mandiari, muito obrigado, aqui em nome de todos os fábios diálogos, estamos muito felizes de poder receber você, e você que está assistindo, já deixou seu like, já curtiu, já comentou, já compartilhou esse vídeo, estamos aqui com vocês, e na semana que vem, teremos outro convidado. Pessoal, muito obrigado a todos, e até a próxima.